Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, agora com o cenário praiando, mas essa semana vai ser assim, os vídeos de carnaval, estou aqui tirando uma semaninha de folga, vou até tentar melhorar para os próximos, o cenário, a luz, ficar um pouquinho melhor, mas o importante aqui sempre foi o conteúdo, então hoje vamos continuar com os resultados de 2019 e falar sobre a Engie. A Engie foi um balanço que eu vi muita gente ficando meio ruim, meio mais ou menos, porque o lucro líquido dela ficou mais ou menos flat em relação ao ano anterior, subiu 0,2%, então muita gente ficou meio assim, a Engie é uma excelente empresa, todo mundo espera um resultado bom dela, mas vocês tem que entender o momento que a empresa está, então ela está no momento de franca expansão de aquisições, novos projetos de transmissão, teve a TAG, novos projetos de geração, então é uma empresa que está expandindo e a gente vê claramente aqui a receita evoluindo, deixa eu ver o quadrinho aqui, deixa eu ficar melhor a gente ver, você tem ano contra ano, uma evolução da receita de 11% e do EBITDA bastante, 18%, ou seja, o resultado operacional dela está aumentando bem, está crescendo bastante, está vindo bem forte, por que o lucro líquido não acompanha aquele lucro líquido aqui embaixo? Tem duas coisas que, quando uma empresa está no momento de expansão, ela também aumenta no mesmo ritmo, que é depreciação e amortização, que não está no quadro, não dá para ver, mas vem aumentando por conta dos novos projetos, e o resultado financeiro também não tem nesse quadro aqui, e como ela está crescendo basicamente a base de dívida, dá para ver aqui, a dívida deu um salto irrelevante, quase 50% a mais, aumenta bastante o resultado financeiro, o resultado negativo de juros, e também impacta o lucro líquido, mas operacionalmente a empresa vem super bem, crescendo quase 20% de operacional ano contra ano, devido a vários fatores, como a entrada em operação de novos ativos de geração, mais a contribuição da TAG, então a ANG está num momento muito interessante, de investimento, de crescimento, nos comentários da administração que eles vão falar mais sobre isso, principalmente sobre a TAG, uma bela aquisição, a gente já comentou bastante, ela começa já a contribuir o resultado da ANG, a gente vê lá na frente, esse ano eles entraram em operação com esse complexo Umburanas, que é de energia eólica, também contribuiu bastante para o resultado, na verdade foi no final de 2018, mas foi em 2019 que ele contribuiu mesmo, que mais? Eles têm também projetos de desinvestimento, então eles querem desinvestir essas usinas termoelétricas, termoelétricas, a base de carvão, não tão eficientes, estão esperando só o mercado melhorar um pouquinho para venderem esses ativos, e aí vão levantar caixa, e o caixa vai ajudar nos outros projetos de energia renovável. Ok, então, aqui a gente tem uma geral dos ativos da ANG, então aqui, prestando atenção no tamanho da capacidade da energia segurada, então a eólica, ou eólica, a espelha elétrica ainda é a principal fonte de energia para a empresa, 3.4 megawatts, mil megawatts médios, os termos, as termos são relevantes, 900 mil, lembrando que essas duas eles estão pensando em vender, é assim que o mercado permitir, e as complementares, que aí é principalmente eólica e solar, as maiores são eólicas, ainda tem PCH de biomassa, vão aos poucos crescendo, já é 580 megawatts, daqui a pouco está passando essas termos, daqui a pouco está ficando relevante em relação às híbridos. Então, aqui tem um destaque dos principais ativos do período, principalmente a TAG, que foi uma baita compra para a ANG, é um ativo muito interessante, muito rentável, de transporte de gás, quase todo contratado para os próximos muitos anos, e a ANG pensa em cada vez mais se dedicar a esse segmento aqui no Brasil. Aqui a gente vê outro segmento que está crescendo bastante, de energia solar distribuída, são esses painéis solares em até residência, mas geralmente usam para pequenas unidades comerciais e industriais, onde vale mais a pena. Então, ainda é pouco perto do resultado da ANG, mas a gente vê que vem crescendo forte, também quem sabe um dia fique relevante aí dentro dos resultados da empresa. Ainda falando de expansão, eles têm uma carta ali meio na manga, que é Giral. Giral é uma hidrelétrica grande, é no Rio Madeira, e quem é sócia dela, na verdade o maior sócio, é a ANG mãe, a ANG francesa, que tem 40%. E há um plano de, no futuro, a ANG mãe passar para a ANG filha, vamos dizer assim, para a ANG Brasil, essa usina de Giral. Então, hoje ela não gera valor para o acionista da ANG Brasil, mas se ela entrar para dentro da ANG Brasil, vai ser interessante. Então, é algo que está na manga, eles estão aguardando o desenrolar dos fatos. A ANG agora tomou um pouco de dívida por esses empreendimentos novos, então, talvez não saia agora, depende se vocês vão vender aquelas termos ou não. Esse setor é o sistema de transmissão Gral e Azul, foi o primeiro ativo de transmissão que a empresa entrou, foi um leilão recente, em dezembro de 2017, e ela fechou essa linha, que tem uma RAP de 230 milhões, um capa desestimado de 1,7 bilhões, ela ainda está nos estágios mais iniciais de construção, de licença e tudo mais. A empresa tem até 2023 para botar em operação, mas eles acabaram de comprar um outro ativo de transmissão, então, a ANG está se diversificando mais em um segmento de energia, já que ela sempre foi o forte dela geração, basicamente só tinha geração. Apesar da geração ser diversificada entre fontes, a gente tinha eólica, hidrelétrica, solar, PCH, agora ela está diversificando entre setores também, com mais um ativo de transmissão, esse até maior, que o Gral e Azul, que ela comprou, ela não ganhou o leilão, ela comprou a empresa, Sterlite, Sterlite, sei lá, mais uma aí para o futuro da ANG. Aqui os projetos de energia renovável, tem uma fase 2 lá de campo largo, interessante ver esse pipeline aqui, que ela tem de projeto de energia eólica e solar, em uma termoelétrica mais moderna, movida a gás, a ser construída em Santa Catarina. Então, lembra que eu mostrei aqueles 3.4 lá, mil megawatts, né, de capacidade instalada, na verdade, que é capacidade instalada, né, não é energia segurada, mas ela tem aí mais 2 mil em projetos para executar, alguns ela já está tocando, né, em Buranas e tal, essa termoelétrica ainda não, ainda está só como projeto, mas enfim, a ANG tem muita coisa na agulha aí para tocar nos próximos anos, então mostra que esse é o perfil da empresa, apesar de ser uma empresa de energia elétrica, que é um setor considerado muito conservador, muito distribuidor de dividendos, a ANG tem um perfil diferente, tem um perfil de tocar os projetos, crescer, por isso que a gente viu lá a evolução de receita, a evolução do EBITDA ao longo dos anos, ok? Então, o principal é isso aí, é que a gente vê a evolução da produção de energia elétrica, que puxou o resultado operacional, muito por conta disso aqui, ó, para a gente ver, claro, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano, e o que aumentou bastante aí foi nas fontes complementares de energia eólica, é aquele, principalmente, aquele complexo novo, ficou pronto, mas, né, ele está começando a puxar aí, aumentar a energia produzida pela empresa, o principal motivo para ter subido o resultado. O segundo motivo interessante, que é o release é bem comprido, não vamos entrar em detalhes, já que é um vídeo curto, mas aqui, ó, basicamente, a TAG está começando a contribuir para a empresa, né, com o resultado. Só lembrando que a ANG tem lá uma participação, um pouco menos de 30% na TAG, então, ela entra como equivalência patrimonial, que é o resultado de equivalência patrimonial. Não entra a receita da TAG no balanço da ANG, receita, custos, né, é uma empresa à parte, que a ANG é dona, e aí, ela apura lá a sua DR, e aí a ANG só puxa por equivalência patrimonial. Então, começou ainda o valor baixo por dois motivos, primeiro, porque começou a contar mais para o final do ano, e segundo, porque ainda tem muita dívida dentro da TAG, lembrando que a dívida da aquisição ficou toda dentro da empresa controlada, então, à medida que a empresa for gerando caixa, amortizando esse resultado financeiro, essa contribuição vai aumentando. Então, basicamente, a gente vê, né, aqui a geração, que é o que tem hoje, já que a transmissão ainda está começando, e esse trading é mais para gerir lá os ativos de compra e venda lá da geração, mas a TAG, um dia, vai contribuir bastante para o resultado da ANG. Destaque para cá, ó, o lucro aqui, antes de resultado financeiro e tributos, seria o EBIT, desse ano, quase 4,300, 4,300, enquanto que ano passado foi 3,6, né, então, aqui a gente vê como a empresa está melhorando bastante, operacional, não aparece no lucro líquido por conta do resultado financeiro, né, já comentei sobre isso, mas o operacional vem crescendo, crescendo bastante aí, ano contra ano. E era isso, deixa eu mostrar aqui a DRE da, tem os gráficos, é mostrando de onde vem, aumentou o volume, questão de preço aí, o meio que se anulou, né, o trading também meio que se anulou, basicamente foi o crescimento da ANG que puxou esse resultado. deixa eu ver aqui os custos operacionais, tal, mas, deixa eu só mostrar o balanço aqui da, da TAG, TND, não sei o que, equivalência patrimonial, então, aqui, a gente vê a DRE da TAG, né, da empresa que tem lá o ativo de transmissão, transmissão não, de transporte de gás, então a gente vê, ó, que ele tem uma receita expressiva, quase 3 bi, 1 bi de custo, tem uma margem muito boa, né, bem rentável, poucas despesas, questão é que ainda tem muito, resultado financeiro aqui, que abate desse operacional, é, foi uma dívida grande, para comprar ele, claro, ativo muito bom, custou meio carinho, né, aí depois vem o lucro antes de impostos, impostos, o lucro total da TAG, e o quanto a ING reconhece, né, lembrando que ela é, ela só tem uma parte disso, aqui, ó, né, equivalência patrimonial, 81 milhões, mas com certeza isso vai aumentar no futuro, beleza, pessoal, acho que tá bom, né, deixa pra gente já ver como veio o resultado aí da ING, um resultado bem bom, né, muito interessante, a empresa segue crescendo, e assim, vocês tem que entender que esse é o modelo da ING, né, de crescer, é uma empresa que investe muito, né, vai comprando outras empresas, ou novas concessões, vai aumentando, aumentando um pouquinho, cada ano entra uma coisinha nova em operação, e quando você vê, o resultado operacional tá lá na frente, claro que tem momentos como esse de agora, que aumenta bastante o resultado financeiro, né, já que ela precisou tomar dívida, pra tocar e tudo isso, e, né, também vai aumentando um pouquinho a depreciação e amortização, mas a tendência é com o tempo ir normalizando, e aparecer no lucro líquido, aí quem é, quem gosta de ver no lucro o resultado, logo, logo vai aparecer, beleza, pessoal, então esse foi o resultado da ING, né, vão, essa semana os vídeos vão ser meio assim, do jeito que der, meio improvisado, mas vou tentar melhorar aí um pouquinho mais pros próximos, ok, muito obrigado a todo mundo, um grande abraço, e nos vemos nos próximos vídeos, tchau, tchau, tchau,